O primeiro jogo da noite foi entre Sapolândia e Liderança. Sem muitas emoções, o Sapolândia levou a melhor, vencendo por 2 a 0. Antônio Aluísio abriu o placar da partida ainda no primeiro tempo. Ricardo Queiroz fez o segundo, classificando assim o time para a próxima fase, que aconteceu no mesmo dia, na partida seguinte. Cara, a equipe jogou muito bem, apostada, sabia que estava praticamente classificado. E buscamos o resultado e, graças a Deus, saímos com a classificação. Então, tentamos fechar, porque eles são os times mais velozes. A gente tentamos ir no contra-ataque, mas eles pegaram as oportunidades, fizeram o gol e a gente, felizmente, não chegamos como eles chegaram e eles tiveram mais facilidade e fizeram o resultado. A gente ergue a cabeça e tem mais calma e contratar mais, né? Ir mais para cima, para ter mais opção. Então, a gente tenta ir contratar com eles e nos contratar para ver o que a gente faz. Muito trabalho durante a semana. Não é fácil trabalhar a semana toda, chegar aqui e correr do jeito que corremos. Os três gols é o grupo. Ninguém consegue nada só. E é isso aí, chamar por Deus e ir em busca da classificação, que é o objetivo maior. Faltou pouco, hein? Mas futebol é isso. Não faltemos com respeito, hora nenhuma, com eles. E a maior forma de nós ter respeitado ele foi fazer no gol. A estratégia é manter os pés no chão, manter a humildade e jogar. Não tem nada a ganhar. Sabemos que temos mais um jogo difícil, que vai decidir a nossa permanência no campeonato ou não. Mas o Sapolândia não teve tanta sorte assim enfrentando o Barcelona. Não o da Europa, o daqui mesmo, que por sinal tem o uniforme branco e da seleção brasileira. E usando chinelo? Não pode, garotão. O juiz viu a discrepância e expulsou o jogador do banco. E o jogo seguiu com a belíssima série de gols. Aos quatro minutos do primeiro tempo, Ronaldo Souza abriu o placar. Menos de um minuto depois, Benedito Júnior fez o segundo. Aos 20 minutos, foi a vez do Vanderson balançar a rede do Sapolândia. Sete minutos depois, Ronaldo, novamente, colocou a bola no fundo do gol. Finalizando assim o primeiro tempo com a vantagem de 4 a 0 para o Barcelona. Já no segundo tempo, olha ele de novo aí. O artilheiro do jogo, Ronaldo, fazendo o seu terceiro gol da noite. Nesse momento, o Sapolândia já estava cansado, abatido, procurando forças para continuar. E olha que funcionou. Clodoaldo Souza fez o gol de honra do Sapolândia. O lance foi tão rápido e inesperado, que só conseguimos capturar a comemoração do Clodoaldo. O Barcelona ainda completou a noite fazendo o seu sexto gol, que saiu aos pés de Charles Henrique. E assim ficou. Barcelona 6, Sapolândia 1. Lembrando que os jogos continuam no próximo fim de semana. Nós conversamos com o Ítalo, um dos organizadores do campeonato, que convidou a população para prestigiar os jogos. A expectativa é de um jogo bem jogado, né? O público vir prestigiar bastante, que seja tranquilo, sem nenhum imprevisto, para a gente poder finalizar a etapa classificatória com tranquilidade. Para comparecer aqui e para assistir, é totalmente gratuito, né? Até por conta que também é um evento do município, né? Da prefeitura, juntamente com a Secretaria de Esporte. E aí todo o público sempre é convidado para vir aqui prestigiar. O próximo final de semana agora, no sábado, vai finalizar a fase classificatória, né? A última fase da parte de fase de grupos. E aí a partir do outro sábado, vai começar as semifinais. As equipes que estão participando, né? Foi cobrada uma taxa que foi revertida totalmente para a premiação deles. O campeão vai levar 60% de todo o valor levantado e o vice-campeão vai levar 40%. E esse campeonato está apenas no começo. E você, acompanha todos os lances aqui, na TV Rio Garças.